Oh, shut the f**k up! Fala rapaziada, Tavares 160 na área Tudo beleza com vocês? Hoje eu vou falar aí sobre rodas raiadas e rodas de liga leve As vantagens e vantagens de cada uma delas E já vou adiantando aí pra você Você que tem daquelas motos off-road Exemplo, XRE e brós Não faça a besteira de trocar suas rodas raiadas por rodas de liga leve Vou explicar o porquê Antes de tudo aí rapaziada, antes de começar o vídeo Já vou pedir pra vocês, deixe o like aí no vídeo Com o like você ajuda o canal a crescer E se você não for inscrito Seja bem-vindo Se inscreva no canal Depois de inscrito Clica no sininho do lado de inscrito Para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo do canal rapaziada Vamos que vamos Outra coisa aí Quem sempre comenta Comenta e sempre dá like no vídeo Recebe salve Então se você quer receber salve Quer que eu fale o seu nome aqui no vídeo Você tem que sempre deixar o seu nome aqui no vídeo E sempre comentar no vídeo Ah, o que eu vou comentar? Você vai comentar se você gostou do vídeo ou não Ah, gostei Ah, não gostei Tavares Faz vídeo de tal dica Então você comenta aí se você gostou Se você não gostou Se você quiser dar uma dica de fazer um vídeo Você pode deixar aí nos comentários também Se você for escolhido de um salve especial Então, quer receber salve? Sempre deixa like no vídeo E sempre comenta aí no vídeo Rapaziada Então, dessa vez Quem vai receber o salve São essas pessoas Então, salve aí rapaziada Para o Marcos80 Talisson do Grau Mano, Talisson do Grau Douglas Marley Carlos Motovlog Enzo Ferroni Matheus Alexandre Vini2205 Jean Ferreira Grau e Corte E Gabriel Ues Tamo junto rapaziada Que sempre comenta e deixa o like no vídeo Já deu salve rapaziada Então, vamos lá É, vantagens e desvantagens aí De ter rodas raiadas E ter rodas de liga leve Primeiramente aí rapaziada Como eu tinha dito Se você tem uma XRE Uma Broz Uma Lander Essas motos off-road aí Que vem com rodas raiadas de fábrica Não faça besteira de trocar Elas por rodas de liga leve O porquê? Galera, essas motos vem Com esses tipos de rodas Porquê? São rodas que absorvem mais o impacto Elas funcionam mais como um amortecedor também aí Pra moto Pra absorver o impacto Então Quando você Você passa em algum buraco Ou você tem um impacto grande na roda A roda raiada Ela se torna mais forte Porquê? Porque quando ela bate no chão com força Ela absorve o impacto Ela se deforma Depois ela volta ao normal rapidamente Então Essa já é uma vantagem da roda raiada Que ela é mais forte Que a de liga leve A de liga leve Se você cair num buraco Ou se você for Der uma batida muito forte nela Ou até andar por um terreno aí Muito esburacado Ela vai amassar Ela pode trincar E no pior das situações Ela pode quebrar Rapaziada Quando ela amassa Ela Deixa o ar do pneu vazar Porque geralmente as rodas de liga leve Elas tem pneu sem câmera Mas o pneu sem câmera Já é uma vantagem da roda de liga leve Porquê? Caso fure o seu pneu Entre um prego no seu pneu O seu pneu não murcha Porquê não murcha? Como ele é sem câmera Se você deixar o prego Vai tá tampando o furo Então o ar não vai tá vazando Rapaziada Então é uma vantagem aí Da roda de liga leve A fácil manutenção aí Pra quando fure o pneu Que dá tempo de você ir até o borracheiro E você não Acaba não ficando na mão Dependendo do tamanho do furo Rapaziada A fácil limpeza também Da roda de liga leve É uma das vantagens dela Pra você lavar uma roda de liga leve É muito mais simples Do que você Lavar uma roda aí Raiada Rapaziada Porquê? A roda de liga leve Se tiver muito suja de óleo Por causa da corrente Você passa um diesel Vai sair tudo rapidinho É muito fácil Geralmente ela é pintada de preto A não ser se você crome ela Pra ela ficar cromada Então É só passar um diesel Que sai tudo A graxa Sai toda a sujeira Que tiver grudada ali Já a roda de raiada Já é um pouquinho mais complicado De limpar Como ela é raiada Tem muitos raios E você ter que estar Limpando um por um Ali pra ela ficar Bonitinha mesmo E quando cai muito óleo Aí na roda É meio complicado De tirar Porque geralmente Elas são aí Cromadas Rapaziada Na questão Da manutenção Rapaziada A roda de liga leve Também se sai melhor Porquê? Porque a roda de liga leve Você não tem que Fazer apertos A roda de liga leve Só fazer uma manutenção Se você Passar muitos buracos Ela acabar empenando O que é muito difícil Por ela ser roda de liga leve Já a roda raiada Não Ela pode empenar Dependendo do impacto Ela não quebra Mas ela deixa quebrar Alguns raios aí Mas raios são baratos Mais baratos Do que você trocar A roda inteira Rapaziada Então a roda de liga leve A roda raiada Na verdade Ela tem mais manutenção Por quê? Você tem que apertar o raio Às vezes empena Aí você tem que mandar Desempenar Apertar os raios Do lado certo Para desempenar Então a manutenção Aí da raiada É maior Então a liga leve Se sai melhor Por isso Outra coisa Que ela se sai melhor Na questão Do valor do pneu Geralmente Pneu com câmera É mais barato Do que pneu sem câmera Então é uma vantagem Aí Das Rodas raiadas Então é isso aí Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Falando as vantagens E desvantagens Da roda raiada Da roda de liga leve E falando aí também Para você que Tem uma moto off-road Aí Não troque suas rodas Raiadas Por Rodas de liga leve Que aí Talvez você vai ter Problemas mais para frente Então é isso aí Rapaziada Se você gostou Mano Eu peço que você Deixe o like Aí no vídeo Vai ajudar muito O canal a crescer Se você não for inscrito Seja bem-vindo ao canal Se você é novo aqui Inscreva-se Depois de se inscrever Clique no sininho Do lado de inscrito Para ativar as notificações E não perder nenhum vídeo Do canal Rapaziada É isso aí Quer receber salve? Então sempre comenta E sempre dá like No vídeo Tamo junto Vralta Vale 160 Fui